Fala pessoal, estamos de volta com o meu canal de variedades. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem muito especial e a gente vai falar sobre impressão 3D. Aqui eu vou apresentar para vocês a Ana. Olá, estou estreando no canal do seu Wilson. E hoje a Ana vai dar o passo a passo de como proceder para fazer a impressão 3D, certo Ana? Certo, hoje a gente vai fazer uma centopeia. Primeiro, a gente procura aqui nesse site, o Thingsverse, como achar a centopeia. A gente achou um arquivinho aqui e a gente vai baixar o STL dele. Esse arquivo aqui é Anchored Articulated Centipad, deve ser isso. Vou baixar ele aqui. E agora, deixa eu fechar aqui para começar do zero. Então, a gente vai minimizar aqui o Google. Vamos usar tudo. Vamos entrar aqui no software da máquina, que é o Repetier. Esse é o software da nossa impressora 3D. Ele está aqui. Vamos conectar com a nossa impressora. Aqui no cantinho. Conectamos. Agora vamos carregar um arquivo para a gente fazer a nossa centopeia. Para fazer a nossa centopeia, é essa daqui. Anchored Articulated Centipad. Vamos abrir aqui. Ela abriu aqui. Eu vou deixar na mesma escala, porque ela está bem bonitinha aqui. E eu só vou processar agora ela, mas antes disso tem que configurar alguns parâmetros da máquina. Para configurar, eu vou deixar ela na precisão máxima da máquina, que é 0.05. Mas primeiro, vamos abrir aqui. Aqui é um software que eu consigo configurar todos os parâmetros da centopeia, da impressão. Então, eu quero que a camada de impressão da minha centopeia seja de 0.05 milímetros. Então, é a melhor definição do nosso impressor. Aqui está a primeira camada, a espessura da primeira camada. Ela tem que ser um pouquinho mais grossinha para ela fixar na placa e não sair correndo. E aqui, eu tenho os parâmetros de densidade interna da minha centopeia. Então, da minha peça que vai ser impressa. Eu vou aumentar para 50% para a peça ficar um pouquinho mais cheia, tá? E ficar um pouquinho mais densa. Então, é isso. Aqui eu vou salvar todos os dados. Deixa eu ver aqui se tem suporte. A gente não precisa de suporte. Vou salvar. Salvei. Beleza? Fechar aqui. E agora eu vou pedir para processar a minha centopeia. Eu espero que dê certo. Essa aqui é a nossa impressora 3D, tá? Ela é uma... Vou fazer uma propaganda aqui, a GT Max 3D. Não conheço essa empresa, enfim. É... O modelo dela é esse, né? A gente tem que carregar lá com um filamento. Então, a gente colocou aqui um rolinho de ABS. Ele saiu um pouquinho o fio aqui, ficou um pouquinho livre. Mas não tem problema. Tem uma engrenagenzinha aqui que vai puxando ele para ir para a extrusorinha que está aqui em cima, né? O bico dela está aqui, né? Acho que no vídeo vocês vão conseguir enxergar. Esse bico, ele vai aquecer até mais ou menos uns 230 graus, que é a temperatura para o ABS começar a ser processado aqui, né? A gente tem uma... Ela é uma impressora fechada, né? Então, a gente tem uma camerazinha para a temperatura ficar uniforme. Essa base também esquenta, tá? E a gente tem um vidro aqui em cima. Esse vidro, ele é preso com alguns clipezinhos, tá? Não vou tirar aqui, mas é um vidro separado. E antes da gente colocar qualquer peça, a gente tem que passar uma colinha por cima para a peça fixar. A colinha é uma colinha que veio aqui, que é essa daqui, tá? Mas pode ser laque, pode ser cola prit, enfim. Tem várias alternativas, tá? E aí, enquanto processa a pecinha lá, a gente tem que esperar, a gente pode colocar a nossa extrusora para aquecer, né? É só vir aqui em preparar, pré-aquecer, ABS, selecionar, que ele vai chegar na temperatura de 230 graus bem rápido. E a basezinha também já vai esquentando para 110 graus, né? Então é isso, a gente só está esperando processar a pecinha. Lembrando, pessoal, que você tem opções de materiais poliméricos. No caso, a gente está utilizando o ABS, mas a gente tem a condição também do material biodegradável, né, Ana? Que é o PLA, tá bom, pessoal? Ok. Aí, as opções são para a gente o mesmo, mas a divisão aqui é mais fácil de entender, né? Aqui é a do Enfim, né? É o do Enfim mesmo, aqui é do Suportes. Esse aí é o parênteses. 0,8 milímetros, tá bom. O que não é a pessoa põe? O bófano 0,8, lá o 1,2. A parede é o mesmo. A parede. A parede. Eu fiz um barco de barco de barco de barco, né? É, é, o básico é que eu não preciso de uma vez em noite. Ele não jantei, ele faz só com uma parede. Ele faz básico, ele não descolgo, ele não sai de mim e não tem, ele não para. Vale. Então é só uma parede e uma sequência só. Porque é melhor. Ah, porque é muito bom. Você coloca aí depois desse monte, como? Olha, até não, aqui é o... Fica mais lá, esse aqui é o Enfim mesmo. É, cara, foi do próprio Enfim mesmo. Põe em vez. Fica mais. Ó, então o cara fez, olha o que foi no país, né? Não é nem, acho que ele é exato. Então, tô gravando aí o símbolo do couro. Não esquente com a cor verde não, que o material que a gente tinha, o ABS, só tinha nessa cor verde. Então, tá sendo feito só pra mostrar a impressão 3D, tá? Eu gravei uma parte, tava gravando uma parte do outro produto. Só que quando ia demorar muito, eu abortei e a gente tá fazendo esse símbolo do Corinthians aí, que vai durar em torno de duas horas e meia, tá? Aquele outro produto lá, que era tipo um insetinho lá, ela ia durar em torno de sete horas e meia, ok? Aí, pessoal, ó, símbolo pronto. Daí, ó, ele tá colado aqui, ó, como a Ana disse, você tem de colar antes pra ele não movimentar durante a impressão. Só relembrando que nós mudamos o produto porque o outro ia demorar em torno de sete horas e meia, então era muito tempo. Então, nós mudamos por esse símbolo do Corinthians, mesmo verde, que demorou em torno de duas horas e meia. Porque a Ana também é palmeirense. Aí, você viu ela falando que a Ana é palmeirense e ela fez com coisa verde. Aí, pessoal, se gostou do meu canal, curta, dá like. E até a próxima, valeu!